Bom dia pessoal, tudo bom? Eu quero compartilhar com você uma surpresa agradável que eu tive hoje com o pé de inhame que eu plantei aqui. Vamos lá! Eu tenho hoje uma surpresa para você. Eu fui surpreendido com uma coisa agradável hoje. Estou aqui no nosso quintal, na horta, não é? E hoje eu estava aqui cuidando do pé de inhame. Eu plantei um pé de inhame aqui nesse canteiro e eu venho cuidando ali assim, bem aqui assim, atrás da ponta do meu dedo. Você não está vendo nada, mas eu vou lhe mostrar a surpresa. Plantei o pé de inhame ali, ele se enramou por aí, eu venho sempre molhando. Hoje eu cheguei aqui, peguei várias ramas dele, tirei aqui, botei para cá. Aqui foi uma delas, peguei essa daqui, joguei, já caiu para cá de volta. Arrumei todo ele aqui e fui me se embora. Fui cuidar de minhas outras atividades. Mais tarde, eu resolvi pegar um regador com água e vim molhar aqui o pé de jade. Pode ver, muito maravilhoso. E o pé de inhame está aqui, muito bem, no pé de mamão, que eu já fiz alguns vídeos tirando mamão aqui com cavador. Se liga, tudo bem. Eu pensando comigo, eu vou, eu vou pegar um monte de terra e colocar no pé desse inhame, porque aqui é uma terra dura e eu não preparei este terreno para inhame. Coloquei aqui apenas para ele não, para mim não jogar fora. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei abismado em ver. E tomei um susto, pessoal. Olha só, já viu só, você não está vendo nada ainda, né? Nem eu estava vendo. Hoje pela manhã, eu cheguei aqui, cavei esse pé de pimenta, tentei arrancar, porque ele não está produzindo e não é interessante ficar aqui sugando nutrientes do solo, correto? Cutuquei, cutuquei com cavador, não consegui arrancar, deixei aí e fui cuidar na vida. Quando eu voltei para regar aqui, não sei porquê, não sei porquê, eu avistei isso aqui. Vi esse negócio aqui, parece um congumelo que está saindo do solo, não é verdade? Mas, olha só, gente, impressionante. Isso aqui não foi ensaiado, pessoal. Isso aqui é uma surpresa hoje para mim. Isso aqui é a raiz do inhame. Eu fico impressionado como a natureza, como a natureza se esforça para sobreviver e produzir. Olha só, a terra aqui é muito dura. Aqui é pedra, aqui é um alicerce. Vocês estão vendo aqui? Aqui é uma alicerce construída de pedra. E ele aqui foi encostando na pedra e ele precisando crescer. O que foi que ele foi acontecendo? Ele foi subindo. Agora, em quanto tempo ele descobriu isso aqui? Porque todo dia eu passo aqui, catar hortelã, catar majericão, molhar as plantas, ver a jade, arrumar a rama aqui do próprio pé de inhame. Mas, olha aqui o que aconteceu. Ele subiu porque ele não pôde descer. Impressionante. Gente, eu vou pegar agora muita terra e vou jogar aqui, cobrir ele todo. Porque eu fiz uma outra experiência no pé de inhame. Eu plantei numa ruma de areia que eu tenho ali, que sobrou da construção. E eu plantei lá e estou fazendo até um procedimento de experiência, colocando bastante adubo orgânico. Então, espero que você tenha gostado dessa surpresa. Eu vou mostrar a você como eu vou deixar ele, aquela raiz coberta. Eu não vou arrancar, porque ela vai crescer. E vamos ver o resultado depois. Com esse pé de inhame aqui, vou voltar aqui. Eu já espero um resultado diferente. Porque está aqui o pé de siriguela. E ele está plantado aqui nessa ruma de areia. Mas é uma areia misturada com argila. Não é areia lavada não. A área lavada está do lado de cá. Está dessa areia aqui. É areia solta, areia lavada. E faz concreto. Essa a gente chama de areia aqui, mas na verdade é terra. E aqui é um monte de terra da construção que sobrou. E eu plantei esse pé de inhame. Vocês podem ver que aqui tem quase 50 centímetros de profundidade. Eu estou fazendo a experiência. E ele está aqui. Já com bastante adubo orgânico. E essa profundidade aí, se você for observar pessoal, analisar a lógica do de lá. Que subiu, porque não tinha profundidade em relação a esse. Que nós temos mais de 50 centímetros de profundidade. O que a gente entende é que essa raiz vai se aprofundar no solo. Então eu vou pegar a areia. Vou botar aqui no balde. Essa terra. E misturar com adubo orgânico. Com a matéria orgânica que a gente tem ali. Aí eu vou pegar esse balde de areia. Menos de um balde, né? Vou jogar aqui. Misturar. Com essa matéria orgânica aqui, ó. Que é esse adubo aqui que a gente vem guardando aqui. Para se decompor. Vou dar uma pausa aqui que eu estou com a mão só. Pronto. Já misturei. Aqui. Agora eu vou botar no balde. Vou botar um balde. Desta matéria orgânica. Com terra meia areada. Não é aquela areia lavada. É um outro tipo de areia que a gente chama aqui na Bahia. Areia para reboco. Viu? Aí misturado com todo esse material orgânico. Pronto. Está aqui esse balde de pedreiro. Cheio de matéria orgânica. Com terra. É uma luta, viu? Pronto, pessoal. Aqui é um canteiro. Que eu tenho com cactos. Tem a minha jaga aqui no meio. Mas aqui é para tirar para fazer plantar nos vasos. E vamos lá. Olha aqui. Pimenta. Eu nem estava enxergando isso aqui, ó. Não sei se você já tinha visto. Pimenta. Certo? Vamos lá. Jogar o material orgânico. Aí. Eu botei um aqui. Ó. Aqui tem outro pedaço de ame. Que eu coloquei aqui, ó. Está com raiz, ó. Deixa eu ver. Está com raiz. Está seguro. Então, vamos lá. Esse barulho de carro aqui, de máquina e tudo. É porque a nossa rua aqui é movimentada. E fica a nossa casa aqui. A margem do rio. Que eu sempre mostro para vocês. Que está em desenvolvimento. Eita. Eita. Glória. Aí, pessoal. Agora. Vocês já viram aí que está totalmente coberta essa raiz. A tendência dela é subir. Espero que você tenha gostado dessa surpresa maravilhosa. Você viu? E hoje é esse vídeo bagunçado, mas que é surpresa. É isso que acontece quando a gente planta as coisas. É muito legal. Ó. Pé de pimenta. Desculpe a bagunça, sabe? Mas é coisa que é importante a gente estar mostrando. Tá bom? Que Deus abençoe. Espero que você goste do assunto de hoje.